A família de um adolescente de 14 anos que foi morto supostamente após fugir da polícia lá em Santa Rita conversou com a nossa equipe que foi até lá e pede justiça. Coloca aqui. Estamos aqui na cidade de Santa Rita, na verdade estamos na casa da família do Vitor, o adolescente que morreu. É um fato que aconteceu esta semana, ele estaria com outro amigo também de 17 anos e segundo informações da polícia houve um desrespeito em relação à parada, né, eles não pararam. E houve aí os tiros. Isso é as informações que a polícia passou para a nossa equipe. Mas eu estou na casa da família do Vitor que pede justiça e nega, né, essa informação que não houve essa questão de parada. O espaço é seu aqui, pode ficar à vontade. O meu irmão, ele tinha saído daqui para levar o meu cunhado em casa, o esposo da minha irmã. Quando ele deixou o meu cunhado em casa, aí chegou o rapazinho, que é esse que estava com ele, justamente, que também está em estado grave. Está lá no trauma em estado grave, a família está toda perturbada, sem saber nem também o que faço. E a polícia pegou, começou a perseguir eles, que eles iam pagar uma fatura em Tibiri, que era a fatura justamente da mãe, do cartão da mãe dele. Quando chegou lá, eles perseguiram e meu irmão pegou, acelerou a moto porque ele tinha medo. Porque a moto era do meu irmão, do meu irmão que trabalha, só que a moto estava aqui, que meu irmão tinha deixado aqui com meu pai. Meu irmão mora na outra rua. E ele pegou, perseguiu meu irmão. E meu irmão acelerou com medo, né, que é um jovem, tinha só 14 anos, realmente ele ia ter medo porque não tinha habilitação, não tinha nada. Pegou e correu. Meu irmão era um cidadão de bem, estudioso, trabalhava aqui, como vocês veem, aqui em casa tem uma oficina, ele trabalhava com meu pai. Eu sei que a justiça da terra falha, mas a de Deus, ela não vai falhar. E eu peço justiça, senão vai ficar assim. Enquanto vida a gente tiver, a gente vai lutar, vai lutar por justiça, porque a gente está aqui por justiça e tem muita gente, ainda falta gente, porque ele foi enterrado em Itabaiana. E pra vocês verem, pode perguntar na rua. Foi um ônibus, ainda tinha pessoas, se a gente tivesse condição, a gente ia alugar outro ônibus porque faltou pessoas pra ir. A 15 Marco Moura, todos estão revoltados. Os colégios, as professoras, as diretoras, porque meu irmão era um menino de bem, eu peço justiça, justiça é o que eu peço. Não tinha arma, não tinha nada, não tinha de jeito nenhum, ele estava com a camisa no ombro. A única coisa que a gente quer é justiça e até o fim a gente vai correr atrás, porque eles errou, a polícia errou, ela foi falha. Ela não soube abordar, não soube, ele tinha 14 anos, tiraram a vida num jovem. E até aqui na terra a gente vai cobrar por justiça, porque ele não era nenhum criminoso, nenhum bandido. Ele estudava, ele era uma pessoa que tudo dele, tudo que eu comprava pra ele, ele gostava de dar as coisas amigo dele. Ele não é ladrão, ele não é marginal, ele nunca roubou, que eu não sou uma pessoa. Se ele fizesse isso, eu era mãe pra dizer aqui que ele fazia coisa errada. Mas meu filho nunca fez nada errado. Ele gostou, eu tive 11 filhos, é 11 que eu tive, ele é o caçula. E eu não vou esquecer nunca mais, eu quero é justiça pelo meu filho. Doa quem doer, enquanto eu estiver de pé, eu vou lutar por justiça. Ele tem que pagar o que ele fez, meu filho. Ele tem que pagar o que ele fez, porque ele não era pra ter feito isso com meu filho, não. Que meu filho não era bandido, meu filho não era ladrão, não. Pra fazer isso não, meu filho era um menino dentro de casa, vivia dentro de casa da escola, ajudava o pai. Às vezes ele saia com os amigos dele, com um amigo, mas não era amigo errado. Era um ex-amigo de bem, que ele mesmo dizia que era de bem. Tá entendendo? Ele não é errado, o que eu tenho que dizer só é isso. Só Deus sabe o que eu tô passando. Só Deus, Deus e Filho, o que eu tenho. Olha, sobre esse caso, a gente faz um bom jornalismo. Preste atenção, eu como apresentador, eu digo sempre, eu não sou juiz, não condeno, não absorvo, não sou delegado, certo? A gente faz um bom jornalismo. A equipe foi, eles no enterro ontem, no sepultamento, que era o Samuca, a gente quer a justiça. Falei com a produção, a produção mandou a equipe lá, falou com a família e agora a gente vai ouvir o outro lado, certo? O Orson Luiz conversou com o coronel, porque a gente tem que ouvir todos os lados. O case está sendo investigado.